A história do Pinóquio é o caminho de todo ser humano. O Pinóquio não mentia por maldade. Ele mentia porque ele não conseguia perceber a realidade como ela é. Os seus olhos estavam sempre cerrados para a verdade, que somente revelava para quem desenvolveu a percepção, o chamado terceiro olho, daí o nome Pinóquio, que em italiano significa pin, de pineal, óquio, de olho. Ao trilhar esse caminho, ele deixou de ser um fantoche para ser um ser humano. Ele desenvolveu a percepção e revelou a verdade. Pinóquio é um dos livros mais traduzidos e um dos maiores clássicos da literatura italiana. O conteúdo surpreende à medida que a gente se aprofunda na simbologia, por trás dessa imagem que foi escrita por Carlos Collodi, que foi o criador do Pinóquio. As nossas decisões, elas são decisões que só podem acontecer no momento que a gente se autoconhece e que a gente adquire autorresponsabilidade. Sem autoconhecimento e sem autorresponsabilidade, é um saco falar isso 500 vezes, eu sei disso, vocês devem estar cansados de ouvir isso milhões de vezes, mas essa que é a realidade da vida. E o terceiro olho, esse olho que dá filosofia hindu nas raízes ancestrais, realmente um olho pineal que a gente enxerga com ele, e tem provas científicas disso, e para nós é enxergar mais. Ele está localizado bem aqui no centro da testa.